Vai amigo, você vem pôndo, pôndo, molhado e passando e espelhendo, fica limpo e... Beleza. Bom, tem mais. Só isso. Vambora? Vem a maqui a toa, né? A toa não. Hã? A gente veio aqui pra você conhecer. Bom, eu não conheci mesmo, bora ver como é que tá. É... Tá mastigadinho. Tá mastigadinho. Vovô! Toicinho, toicinho, toicinho com cerveja. É bom? Nossa senhora! Você gosta? Pelo amor de Deus! Você chega, vai em casa, toma um banho, qualquer coisa, desce, dá uma volta. Não, só trabalha, vô. Passa o tempo pra trabalhar. Uma passeada de carro por aí. Fala pra mim, gente, pra caçar. Na caçinha não vai aparecer. Fala pra ele aí, vô. Tem que ir na luta, né, meu? Pra caçar. Quem não quer comer caça, não sai pra caçar. Mas que copo que o vô fez pra conseguir lembrar assim, ó? Mostrou o dedo, né, vô? Fala aí. Caramba, vô. Tá vendo? Não, vô. E aí, vô? Pra que tanta foinha? Não, às vezes a gente tá aqui, ó. É fácil da gente olhar aí. Tá ali, é fácil pra olhar lá. Lá no fundo também. Tem que pôr uma lá no fundo. E essa daqui que vai lá, ó. Cês entenderam, gente? Pra que que ele guarda tanta foinha? Cara, velho, é muito engraçado, cara. Já tá completo. Tá aqui, tem foinha aqui. Tem foinha ali. Tá vendo? Se ele tá aqui, tá fácil de olhar aqui. Se ele tá ali, tá fácil de olhar ali. Se ele tá lá no fundo, tá fácil de olhar. Ô, vô. E lá na área da frente? Se você tá na área da frente. O que que tem na área da frente? Se você tá lá e quer olhar a foinha. Lá no ponho. Ah, mas então. Tem que pôr uma lá na área da frente. Morar aqui? É, morar aqui. Isso é gente, sem piso. Mas isso daqui não solta poeira? Hã? Isso daqui solta poeira, ó. Não, não solta. É só você passar um pano no ruído aqui. Pronto. Será? É. E aí, e aí? Essa poeira tem aqui. E aí, o que fizeram aí. Ah, se lavar bem aqui, já era. Se lavar também pode, né? O bar, você vem pôndo, pôndo, molhado e passando. Fica limpo. Beleza. Bom, tem mais. Só isso. Vambora? Vem aqui à toa, né? À toa não. A gente veio aqui pra você conhecer. Para com essa... Já pensou. Para ter a guarda agora. Ah, isso é paiaçada. O pessoal fala que você fica fofinho. Ah, vai, 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 vai. É, ele fala que você é bonitinho. Fica gatinho, ó. Um gatinho. Então, você quer fazer vídeo? Então, você quer fazer vídeo? Hum? Hum? Pois então, nós tira aquelas a leitura que tem lá. Só a água. É, tira só a água e despira essa daí. Aí fica boa. Aí vai ficar boa. Pessoal, corre pro YouTube. 부분. Seja bem. time. Tchau, tchau.